E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E bom, o vídeo vlog de hoje aqui eu só vou falar aqui sobre Esse joguinho aqui que eu vi num canal de um cara aqui que eu conheço aqui Gosto dele bastante também Que é o Ralph, do canal Ping300 Games, né? Que esse joguinho aí, ele se chama Metro Conflict Conflict, alguma coisa assim E assim, cara, ele é um FPS Free-to-Play, né? O servidor dele, o data center do servidor dele, se não me engano, acho que é nos Estados Unidos, né? E tal, mas o servidor ele é global, saca? Então sim, além de ter brasileiro e norte-americano Tem, enfim, pessoas de outros países da América do Sul, da América do Norte, da Europa, enfim, né? É um servidor global e tal E assim, e uma coisa engraçada que tipo Quando eu vi esse vídeo no canal dele, né? Que eu baixei pra poder testar o jogo e tal Eu baixei, pela primeira vez eu baixei pelo site Só que eu fui instalar e deu erro lá Porque tava dando um negócio de arquivo corrompido, blá 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 coisa e tal Só que aí, tipo, no dia seguinte, né? Depois que eu fui tentar baixar, mas não deu certo Aí, fui e eu vi que na minha Steam tinha pessoas jogando esse jogo, pela Steam Então, tipo assim, se caso vocês quiserem baixar esse jogo aí, o Metro Conflict, né? Eu recomendo vocês baixarem pela Steam Porque ele já baixa o jogo, tipo, tudo de uma vez já E depois que você termina de baixar, é só clicar em jogar e acabou o ponto final, tá? E antes que você me perguntar Ah, mas a Steam não vende jogos e coisas pagas lá Que você tem que comprar? Sim, mas a Steam também tem jogo free to play, tá, galera? Não vende só... Lá não vende só coisa de jogo, software, enfim, essas coisas não Lá também tem jogo free to play também, tá? E, então, tipo assim, esse jogo, ele mal, mal Eu vi esse vídeo aí, tem poucos dias que eu vi no canal dele E o jogo já tá na Steam, já, cara E o jogo já tá na Steam, então, assim, na minha opinião, assim, tá? Eu recomendo, sim, vocês baixarem o jogo pela Steam Porque vocês já vão baixar, tipo, o jogo tudo de uma vez E quando você for iniciar, no caso, se você for jogar pela Steam Você não precisa nem fazer, tipo, cadastro, né? Pelo site do jogo, porque quem publica esse jogo e tal É a OgPlanet, né? Então você não precisa fazer cadastro da OgPlanet Se você for baixar pela Steam Ele, meio que você já faz um cadastro automático lá, né? Por causa da sua conta da Steam, enfim Então, tipo, é só você clicar em jogar e pronto, cara Colocar o seu nick lá e partir pro fight, tá ligado? E o interessante é, tipo assim, né? Esse jogo, pra mim, vocês podem ver que ele é um FPS, né? Um jogo de tiro Ele tem essa temática de um jogo de tiro futurista E tal, mas não é tão futurista assim não, tá? Ele só tem a temática mesmo, assim Mas não é algo tão futurista, assim, né? Que chega a ser, tipo, viajado demais, enfim, né? E o interessante é que, tipo assim Como muita gente já sabe, quem acompanha o meu canal aí É, tipo, esse jogo, cara Ele... Eu tô jogando... Eu gravei, obviamente, né? Jogando ele aí no low Mas mesmo jogando no low Ele continuou com gráfico bonito, velho Então, tipo assim, a... Esse... A otimização gráfica que esse jogo tem É, tipo, que a empresa fez esse jogo, enfim, né? É muito boa, velho Porque mesmo se jogar no notebook No meu notebook nem placa de vídeo dedicada tem Rodou ele belezinha, bonitinho aí Né? Mas, enfim, eu vou deixar mais informações sobre esse jogo Na descrição desse vídeo aqui, tá? E outra coisa que eu queria falar também aqui É da nova série que eu vou fazer Que vai ter no meu canal Mas essa série vai ficar pra sempre, tá? Eu não vou deletar ela que nem fiz com o do Diablo 2 Que é... Que a série se chama... É... Área da luta O que que seria essa área da luta, né? Basicamente é uma série que... Eu vou, tipo, sei lá Eu vou fazer... Vou gravar partidas aí de... De jogos de luta, né? Que eu tenho, no caso Como eu jogo no PC Então eu vou jogar pela Steam, tá? Então, assim De momento eu vou fazer só dos jogos de luta Que eu tenho na Steam, tá? Pode ser que eu faça mais pra frente de emulador É... Pode ser mais pra frente que eu faça vídeo de jogando Pelo console e coisa e tal Sim, mas... Até o momento Só vou estar jogando mesmo Pelo PC e os jogos que eu tenho Pela Steam, enfim, tudo mais, tá? Então... É... Só isso mesmo que eu tava querendo falar É... Pra vocês aí, né? E... Também... Eu queria também aproveitar aqui E pedir pra vocês também Curtirem a minha fanpage do canal, né? É... Só lembrando pro pessoal E pra curtir Pra não perder nada Sobre tudo que eu posso Enfim, essas coisas e tudo mais Então, galera Vou fechar Esse vlog rápido por aqui Que eu queria mostrar pra vocês Esse joguinho aí Bacana aí No que é novo no mercado aí O Metro Conflict Então é isso aí Valor, valeu Até mais E... Fui Mais detalhes Vou deixar aqui na descrição Desse vídeo aqui Beleza? Falou? Então é nóis Falou Grenade! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! RENADE! RENADE! RELOAD! RENADE! 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 RENADE!